Música Bom gente, eu estou aqui para a gente fazer um vídeo para vocês que é do Rodizio que tem aqui na Pizza Hut é o Rodizio Stars, ele é R$10,95 por pessoa e tem direito a várias coisinhas, entradas e tudo mais e eu vou mostrar para vocês para a gente ver se vale a pena já fomos atendidos aqui e vai ser R$10,95 o Rodizio mais R$2,95 para a bebida Refill ou seja, dá para beber o que quiser, quanto quiser tem várias coisas, né? Coca-Cola, Seven Up, cerveja, água, limonada sumol, sumol, não sei o que e essa forma é o Refill ou tu pode pedir a bebida a parte, mas aí tipo, sei lá, uma lata, entendeu? então vale a pena ser para o Refill olha, já começou aqui, olha, os pedacinhos para vocês essa é com peperoni e queijo olha, já chegou aqui a minha... o que eu tinha pedido mesmo? não era isso, né? Ice Cheese o que é isso? é Ice Cheese pode ser por que não? eu pedi uma coisa, não vai ver, eu vou tomar também a gente vai competir, eu e o Gabi, para ver quem come mais pedaços de pizza a gente vai mostrar pra vocês olha, veio dois pãzinhos de alho já olha, tem um que é melhor que o Otusu conta na decisão final as pizzas a gente não está vendendo? é vou comer aqui com vocês, pãzinhos com alho hummm Pizza Hut é top queijinho, alho quando veio, tu monta uma pizza inteira de borda olha, essa veio, é franguinho com tomate gostou dessa, amor? franguinho com tomate, né? Tipo, normal e estragaram com tomate olha, a próxima que veio peperonis e cebola roxa hummm, deve estar boa, hein? olha, conta com uma pizza isso, ó tá tirando a cebola, conta com uma pizza ó, a gente decidiu baixar esse coisinha aqui pra contar o número de pizzas tá 5x5, porque vem um repetido, né? tem um aplicativo que eu tinha baixado da outra vez que a gente fez isso que era de contar os pedaços de pizza só que agora eu não tava achando na na App Store não sei se é só pra Android ou aquele que é quando não sai mas tá 5x5, vamos lá, vamos ó, eu peguei esse menuzinho pra mostrar pra vocês ó, 10x95 por pessoa nova Ultimate Cheese carabonara será que essa vem no rodízio? é pra vir, né? se tá escutando aqui ó, aqui as entradas uma fatia de pão de alho supremo doritos dipas e molho de barbecue que não veio pra nós esse, mas a gente não não gosta muito de qualquer jeito não tem problema pan farm molho de tomate queijo, mozzarela churis e cebola acho que é aquela que a gente achou que era peperoni mas tava bom aquele churis pan verde molho de tomate queijo, mozzarela pimentos vermelhos colete berinjela essa a gente não pegou que é a vegetariana a tradicional que é chiquitomeiro que é molho de tomate mozzarela, frango e tomate que a gente comeu e a outra é de atum então essas são as normais aí tem a Ultimate que é cheese carbonara que é molho, carbonara peperoni, queijo 100% de mozzarela mistura de 3 queijos no rebordo ah, mas é essa que a gente comeu então a de peperoni que é o queijo caído aí tem a outra que é cheese, bacon e ananás tadê, a gente já comeu todas as pizzas então sobremesa pizza doce e aí as opções de bebidas obrigado, muito obrigado ó, agora chegou a doce o chocolate olha o placar quanto que foi contando com aquela ali que ele disse que vai comer né a doce vamos ver vamos sair daqui deu 27,80 tudo e vale a pena pra quem come bastante assim, né porque por exemplo a gente come duas pizzas sei lá, grandonas por 20 e poucos euros então pra quem come bastante quer variedade de sabores é uma boa pedida eu gosto porque eu gosto de pincelante é uma boa pedida é uma boa pedida é uma boa pedida o placar é uma boa pedida Obrigado.